Tá gravando... Não falei nada, né, Raul? Do anonimato diretamente para Broadway Sentinelas do Amor Olha aí, pessoal Pra todos os corações apaixonados Você me deixou Me trocou por outro alguém Você me deixou Maltratado e sem ninguém E aqui estou Esperando pelo trem O tempo passou Mas ele não vem E ainda penso nela Ela está me esperando Com seu rosto na janela Mas ainda estou sonhando Estela 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 Você me amou Me chamou de bem querer Mas me trocou Estela 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 Te cuida, Zezé de Carvalho e Luciano!